O Papa Francisco aprovou ontem a canonização de 30 beatos brasileiros. Entre os futuros santos está o padre André de Soveral, nascido em São Vicente em 1572. O sacerdote foi beatificado em 2000 e o processo com o pedido para acelerar a canonização foi encaminhado ao Vaticano em 2015. Após esse acolhimento do Vaticano, do Papa Francisco, o Beato André de Soveral passa então a ser considerado o Santo André de Soveral. Então o Papa Francisco deve anunciar uma data para marcar essa canonização. O sacerdote é o primeiro santo vicentino reconhecido pela Igreja Católica. Saber que alguém pisou nas nossas redondezas, foi batizado na nossa igreja, sempre traz um sentido mais de proximidade. Então pode ser que desperte em outras pessoas esse desejo de viver uma vida buscando a santidade. André de Soveral nasceu em São Vicente em 1572. Foi batizado na Igreja Matriz quando ainda nem existia a construção atual. Viveu aqui por um tempo, teve um contato, ele foi discípulo de José de Anchieta. O padre Paulo em seus escritos coloca que possivelmente ele tenha sido um aluno e alguém que fez sentido, ecoou uma vida para buscar esse mesmo propósito. O padre morreu em 1645 no Rio Grande do Norte durante uma invasão holandesa. Ele e outros 70 sacerdotes foram mortos porque os holandeses e índios não permitiam a prática da religião católica. Aconteceu essa invasão holandesa e a comunidade, o padre continuou e disse que no momento do seu martírio, da sua entrega total, ele estava com o Santíssimo, falou viva o Santíssimo Sacramento. Um grande exemplo para nós sacerdotes e também para a nossa comunidade católica.